As coisas vulgares que há na vida Não deixam saudade Só as lembranças que doem Ou fazem sorrir Há gente que fica na história Da história da gente E outras de quem nem o nome Lembramos de ouvir A chuva molhava-me o rosto Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorreram E o choro de moça perdida Gritava a cidade Que o fogo do amor sobre a chuva E mais tantas morreram Que amor, pá, que tremura A chuva ouviu e calou O meu segredo a cidade E eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade Ai, 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 ai E eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade Carreguem Carreguem Ai, meu Deus Oi, meu Deus Oi, meu Deus Mas esteve super bem Olá Como te chamas? Catarina Catarina Quantos anos tens? Oito ito, meu Deus Olha Tu tens uns tênis tão lindos Obrigada És um doce, Catarina, és um doce. Opa! Mesmo. Parabéns por aquilo que fizeste aqui hoje. Tens uma voz doce, tens uma dicção muito boa do nosso português e tens uma atitude incrível com oito anos. Deixa-me dizer-te uma coisa, eu tinha 13 anos quando tocava baixo numa banda e foi lá uma pessoa uma vez fazer uma audição. E era uma pessoa, não eram estas pessoas todas, nem mentores, nem luzes, nem nada. Foi uma pessoa. E eu comecei a tocar a música e parei. Deu-me uma branca, parei, não consegui. E a pessoa ficou a olhar assim para mim e disse, tão puto, esqueceste da música? E eu tinha-me esquecido mesmo. Por isso, tu estares aqui com oito anos a fazer isto que fizeste, meu Deus. Parabéns. Obrigada. A Catarina já tem toda uma imagem, já tem toda uma imagem de artista, não sei se vocês concordam. Eu acho que sim. Claro, concordo. Tem a ter seis gostos, assinou o seu descapotável ali à porta. Completamente, completamente. Cheio de brilhantes, purpurinas. Cheio de brilhantes. Quem é que trouxeste no teu descapotável? A minha família. Onde é que eles estão? Está ali. Muito bem. Alguém na tua família também canta? A minha mãe e o meu avô. Querida Catarina, tu achas mesmo que íamos perder a oportunidade de ouvir as lindas vozes da mamãe e do avô aqui no palco do The Voice? Eu não sei que a Catarina sabia que o avô estava ali ao destino, não é? E este programa em específico tem esta particularidade bonita de ficares a saber a história das pessoas e não num sentido mediático ou sensacionalista, mas verdadeiro. Há aqui uma partilha genuína que é mais do que um bom momento de boa visão. É mais do que um concurso de talentos. São pessoas que abrem o seu coração e nós estamos aqui de braços abertos para recebê-las. A chuva molhava o meu rosto, gelado e cansado As ruas que a cidade tinha, já eu percorrerai Meu choro de moça perdida, gritava a cidade Que o fogo do amor sobre a chuva em instantes morrerá A chuva ouviu e calou o meu segredo à cidade Sorriso E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade Eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade Eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade Foi aqui um momento de muita emoção E acho que é a parte mais puxada deste programa É a proximidade com que tu lidas com as pessoas e com as histórias das pessoas Verác a gente seizenta E a gente se ela bate no pai A gente A gente O centro A gente A gente Obrigado.